Estamos começando o nosso passeio por Paramaribo O Suriname foi uma colônia holandesa E é o único país da América do Sul que teve a Holanda Como que colonizou aqui essas áreas Estamos num parque onde foram colocadas mais de mil palmeiras Chama Palmilchon, muito bonito aqui, bastante verde Estamos no Fortes Irlandes, um dos contos turísticos aqui de Paramaribo E ao fundo tem aquela placa tradicional que todo mundo adora tirar Essa é considerada a ponte mais alta da América do Sul E ela cruza o rio Suriname de um lado ao outro de Paramaribo Aqui no Fortes a gente começa a ver as casinhas com estilo holandês Que dão todo um charme ao local Aqui é a Praça da Independência Do lado de lá a gente tem a Assembleia Legislativa Ali ao centro o Palácio Presidencial E aqui desse lado vem a área da Justiça Leve os três poderes lá nossos Aqui há várias casinhas em estilo holandês E algumas estão abertas onde há exposições aqui Nessa casa aqui tem uma exposição Algumas casas antigas, outras casas coloniais estão sendo restauradas aqui em Paramaribo Muito bonito Chegamos à Catedral aqui do Suriname Chegamos à Catedral aqui do Suriname Olha que bonita Estava tocando o sino Chegamos à Catedral aqui do Suriname Acho que há vários casinos aqui em Paramaribo No Suriname a gente encontra uma diversidade religiosa também Olha que mosquita linda Bem aqui no centro Aqui a gente encontra sempre um catinho aqui em Suriname Também no Surinâmia a gente encontra muitas referências indianas, olha aí o gândido. Aqui a gente está na área onde as construções estão mais preservadas. Sofrido uma restauração grande dessas casas originais. Agora que eu estou vendo por aqui, acho que vai ser um casamento. Olha o tamanho do carro e eu acho que é isso mesmo, vamos ver mais um pouquinho. Gente, olhem que interessante as roupas que as pessoas estão usando. Nossa, que momento mágico esse. Olha aí o noivo, a noiva, acredito que as daminhas, não sei como é que funciona direito isso aqui não. E aí, estou encantado pelo tamanho desse carro, olha isso aqui. Para quem curte um casamento. Vamos ao templo hindu, depois de andar quilômetros no sol de matar. Estou em Bicas aqui. Estou visitando esse templo hindu, só dá para ver a parte interna. A parte interna está fechada, mas o senhor permitiu que a gente olhasse, ele é bem simples por dentro. E lá do outro lado, temos outro templo hindu, daqui a pouco estamos chegando. Agora estamos em outro templo hindu e podemos ver os detalhes aqui do templo. Ontem nós comemos essa banana no Cheminine, lá na Guiana Francesa. Agora chegamos no Suriname e estamos novamente. É uma delícia essa banana que eles passam. É considerada uma comida crioula, né? Os tradicionais aqui. Gostamos de um restaurante aqui em Paramaribo e agora o chefe da casa nos ofereceu uma coxinha. Tchau. 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 Tchau.